Canal Rian Mix CDs Atenção Luiz Domingues Atenção Luiz Domingues Luiz Domingues O Furioso Carabal É o búfalo símbolo do maior movimento de aparelhagens do planeta E que vem revolucionando shows de saudade E arrastando multidões por onde passa Hoje, o Furioso Carabal Chega a esta bela e aconchegante cidade do Oeste Maranhense Terra de um povo receptivo Alegre e religioso Que tem em seu comando O competente e querido Prefeito Gilberto Braga Que para comemorar a realização De mais um sírio em homenagem A Virgem de Nazaré Essa já tradicional festividade Que foi idealizada por um imigrante Paraense e que já se tornou Tradição no calendário festivo De Luiz Domingues E este ano Para a festa Ficar ainda melhor Luiz Domingues recebe O maior show de saudade do planeta O show do Carabal O Furioso do Marajó Que chega para brilhantar ainda mais essa tradicional festa Parabéns a todo o povo de Luiz Domingues E a todos os seus romeiros e visitantes Que chegam para mais um sírio de Nossa Senhora de Nazaré A todos desejamos um feliz e abençoado sírio Agora É hora de um passeio inesquecível Com o búfalo mais lindo e sofisticado do planeta O Carabal chegou Chegou E Luiz Domingues vai estremecer Vai vai estremecer Vai vai estremecer Com sua impressionante performance E para comandar esse espetáculo Os nossos DJs DJ Silvinho O jovem que faz o povão recordar DJ Moisés A experiência e talento no comando do Carabal Carabal E ele 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 O encantador do nosso furioso Carabal DJ Tom Máximo Tom Máximo 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 Tom Máximo O homem que leva o seu amor para todo o Brasil Alô Ele comanda e domina a maior fera marajoara de todos os tempos O furioso Carabal Carabal Que agora vai ouvir o som do Berrante e vai começar o seu espetáculo Aqui em Luiz Domingues Aqui em Luiz Domingues Alô DJ Tom Máximo Toca o Berrante E vem dar show com o furioso DJ Tom Máximo O showman da saudade no Pará O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil Aí DJ Tom Solta Hoje a gente vai tocar de tudo E Luiz Domingues E Luiz Domingues Bora Tom Máximo A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela E aí Luciane Eu preciso lhe entregar Seus filhos e horas Tailô E o Tales Dá meu carinho pra ela Como é que é O meu calor O doce Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela E aí Fernando A paixão É só dela E a Mary Mendes Rafa Lima E o Carninho De Santana De Caruta Pera E a me olhar Curioso Carapau Aqui E eu te quero Eu te quero Eternamente Pois não E aí Curuca Você O Anderson Da Carreta Luxuosa De Godofredo Vier Nada de saber E aí Que eu te amo Que eu te amo E o que que é É tão grande Minha paixão Eu desejo De te amar Não me canso De falar Que eu te quero Que eu te quero Vem me ver E amigo Bruno Bruno Caçamba De Godofredo E o Guilherme De Caruta Pera Um abraço E aí Mari Planejados Lá de Coracê Te deixa Tudo Aqui Obrigado DJ Tomás Baby, baby Sonho com Seu amor E amigo Rompecim Por favor Um abraço Aqui do Tomás Simão Eu quem mais Quero Eu sou sincero Só louco Por você Tomás Tomás E amigo DJ Valperte Shirley Do Super Raulão Iago O Levinho O Levinho E aí Rita Mascado De Caruta Pera Alô De Aguilho Batom Batom Gostou de fruta Que deixa Tinar minha boca Aqui Ai que coisa louca Vai pegar aí Eu gostei daquele Vai Cheio de desejo Me senti tão envolvente Depois eu quero só comer sol Deixa eu dar aqui os parabéns A família sem noção Daqui a pouquinho eu vou bater os parabéns pra eles E aí Patrick Jaila Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo E aí meu prefeito Mas é legal demais fazer amor contigo Fora média Mas é legal demais fazer amor contigo Carabao E a família federal Marijona O Lucas Da barbearia estilo E aí Bielzinho Aqui E aí Márcio Celular Lá da pedreira Seguidão do Carabao Carabao Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração Que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo Fico a suspirar E aí Rubilota Onde você está Tu está pensando Pois quero que saibas Que mentira Para eu te pensar Já sabe que essa semana Meu amor eu vou ficar Nas nuvens Vai ser Não me deixa meu bem não Meioce pra ti Vem me abraçar Aquela Não me abraçar Não me abraçar Que empresário Robe este vidro E essa esposa Neia Alopau O lugar inteiro DJ Igor E a primeira dama Vai Mixando todas Pra você dançar Tom Máximo Cadê você americano? Eu americano Fala americano Welcome This is the best DJ Tom Máximo This is the name The motion Seu cabelo loiro Pele de seda DJ Tom DJ Tom Máximo DJ Tom Você curte Você dança E aí Japão E amigo Fernando Alô Fernando Seu grande amor Está aqui com a gente Mortadão E aí Tiago Pó E está chegando O aniversário dele E aí Aloysio Me dá só um toque Que eu vou morar consigo Em Nova Iorque I like my life E um grande fone My baby They love you Dança baralhão Vai Dança giriri Com você Quem não sabe E aí Vinícius O baile Um abraço Com o DJ Tom O homem do alô E aí Vinícius E aí Vinícius E aí Vinícius E aí Vinícius Alô baby E aí Vinícius E aí Vinícius Pan Pabllo Santos E o Lucas Rodrigues Vão amanhecendo Carabao DJ Tom É muito especial, mas que legal, foi te conhecer E agora, e agora, e agora, agora Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso, quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é incluir alguém Que tem o que você tem E aí, Daniel, Paulo, Javier e Felipe, Rona, Uiê Só posso te dizer que já estou legal A pintura de uma mina muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você E vai virando, vai virando, vai virando Tu já vai tocando Aí, DJ, tu Solta, solta, solta É o sírio de Luiz Domingues, do máximo Bola pra cima Máximo Sem parar O brega da zorra é muito fácil Cante, cante Sem calar O brega da zorra é muito fácil De cantar Eu disse Dança, dança Um abraço aí, o pau do buceano de Santa Bárbara Dança Cante, cante Sem calar O brega da zorra é muito fácil De cantar Fala sério Vamos falar sério Voila E a família Coelho de Luiz Domingues Tô Vira uma chuva Camoê Bibari Camoê Bibari Camoê Bibari Camoê Bibari Minha gente, vamos lá É no Caldeirão E a família e os primos Atribulados estão aqui Aqui É no Caldeirão Que a gente vai se encontrar Vai! Camoê Bibari Aqui o brega rola a sofre Vai até o amanhecer A galera vai dançando É diversão para valer Tem muita mulher bonita Aqui nesse Caldeirão E aí, Ciginalso Vira uma chuva E o Tique Vai! Vira uma chuva É no Caldeirão Da lã que a gente vai se encontrar Camoê Bibari Minha gente, vamos lá É no Caldeirão Da lã que a gente vai se encontrar Camoê Bibari O novo tempo chegou, agora pra você, o furioso do Marajó, Carabal, o Massimo. Aí de dentro, solta, solta. Bora pra cima, bora pra cima, vai começar as marcantes assim. E ainda isso, Marques e o Anderson de Caruta Pera. Aqui. Quando eu te vejo, bate forte, aí veia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, abre e abre e abre. E eu, e eu? Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. E eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo o mar. Amor, eu sou tudo o que você quiser, sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim, 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 assim. Rubi, 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 tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi. Rubi, 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 eu sou o seu Rubi. Rubi, 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 eu sou o seu Rubi. Rubi, 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 tu és o meu Rubi. Rubi, 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 eu sou o seu Rubi. Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais Não te encontrei, meu amor, não dá pra te esquecer Eu vou como se sou, o poderoso cobra Encontrar você, um jejuninho consagrado Eu vou como se sou Eu vou como se sou Vira, 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 vira Carabao, o furioso E aí, dentro da carreta, veneno Se você quer que eu vá descendo, tá até aí embaixo Se você quer que eu vá descendo, tá até aí embaixo Se você quer que eu vá descendo, tá até aí embaixo Chupa, 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 Paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, 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 Paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha, vem pra cá Vem dançar, vem dançar E amigo Paulo aí, o irmão do João Paulo Garimbeiro Arroz Do Birubi Do Birubi Aqui E aí, dentro da carreta, vem dançar E aí, dentro da carreta, vem dançar E aí, dentro da carreta, vem dançar Me encontrei com você Máximo Me apaixonei mais uma vez por ti E agora Um abraço aí, Andina, Paulo Cleo, Márcia, Ferreira De Garoto a Pera Equipe sem noção Aqui E aqui, pegue Nossa, ninguém aí não E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor E amigo Robson da IBS Auto Car E aí, Chico O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me faz 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 enlouquecer E aí, Caito e o Patrick O teu signo tem a ver com o meu Viva sem enlouquecer Viva sem enlouquecer Vira mais uma quente, vira mais uma quente Hoje o carabal vai tocar de tudo pra todo Já já tem o paine A nova batida do Brasil E aí gordo pescada, pescada amarela Onde dá cento e sessenta de garota pera O meu amor É tudo, tudo que eu tenho pra ti É o amor E aí Lourenço Frango e a galera aí do Porto Máximo O meu desejo É como fogo Que arde sem fim Ele é tão longo Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que vê Uma sereia Que chama a colina Não me mando lutar Estou aqui E o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela Olha o coração do Rubi Luta Youtube.com Barra Eamix C10 Curioso E a equipe sem noção aí Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe bar De garota pera Eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Na cama Ou na lama Eu respiro você DJ Pena Das de Marquetes De Godofredo Viana Maranhão Um abraço Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo Bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer E a galera do Festival da TAN Já estão aqui Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Bora virando Bora virando Maluca por você Música 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 Eu vou Provo o balo do mar Eu vou Provo o balo do mar E o chatão Se você se for menina Eu preciso de morfina E aí Eu preciso de morfina Segura na batida Vem cantar você Sabe aquele dia Que você se foi Os olhos vermelhos Uma lágrima Caindo Vem menino Menino Não olha desse jeito Pra mim Menino E aí Manuel Desse jeito Vacadouro da família Serviço de pés Aqui Aqui Não quero me apaixonar Feridas em meu peito Eu guardei Será que o dia vai sarar E vai passar Viesse marcante Um, dois, três Vai E agora meu amor Agora sou solteira Já me libertei Não me procure mais Me deixe em paz E aí Raimundo A Gizane E o Z2com E o Z3Bulado E você ia me amar Não ia me enganar Agora já perdeu Não valorizou Eu te avisei O jogo acabou Não venha atrás Já me libertei Já me libertei Agora vou sair E o Amigo Antônio do Camarão E o Super Pop E o Vereador Pipirão Lá do Livramão E o Z3L Saia daqui Não vou voltar atrás Já consegui te esquecer Eu vou sair e me divertir O Super Pop O Super Pop Vira Máximo Ela diz que me ama Mas sei que não E aí Até fingi bem Mas é E o Amigo Toro Eu sei Bancadão Não desejo isso pra ninguém O Verdinho De Garota Pé E o Gerente Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Já já a gente vai dançar a garra de ninguém Nada E aí Rua Vai melhorar Rua do Pobre Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro E se me deixe em paz Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa será cheia E aí Cristo Filho da Rosa e Bombon Está aqui no Carabal Oh E aí Está difícil de entender Já não sei o que você quer Faça um abraço aí A galera do Lucas Bar O senhor Roberto Preta E o Paulo Léo Glendson Lê de Gabriel E a Gabriela Matheus Na Silveteria Filmo Nunca está presente Quando eu te preciso Sempre que eu te ligo Estás com E aí Fernando Freitas Que tu pensas Te me tens nas mãos E Carabal Você é a vida louca E quer ser patricina E aí Caio Não Brincadeirinha Lucena E meu canso Um abraço pra você Te sentar de mudar E a de santo O tiraru Luzinha Essa relação E a família Lucena Está aqui com a gente Um abraço Alô Tiaguinho Tira do pé Tiaguinho Essa relação Pensei que me amavas Fora meu prefiro Fora meu prefiro E aí William O Evandro E as turmas Alô Sônia Alô Olimpeja E a Ana Maria E vai no caquiado E vai no caquiado 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 Bora no caquiado Apolo Um Dois Um Dois Três E a família Top Teixeira Bar Força o abraço aqui do Tom DJ Tom Máximo E ela diz, Cheguinho Até o cachorro Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Mas acho que era pouco Sempre queria mais Aí ela se meteu no carro Mais doido de Castanhar Aí não teve jeito Ela falou pra ele Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar Que de você não quero nem E aí, Cláudio Santos Alço as roupas e o que quiser Baby suit E a JL, presidente do Juventus de Luiz Melhor que você E aí, Cláudio Santos Meu nome E Antônia Quando a gente fez amor E aí, seu lado Viva-me Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor Você é meu também Superhot e vai ler Superhot e vai ler Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor Você é meu também Superhot e vai ler Superhot e vai ler Carabao Cadê? Cadê? Agora Rubilota Solta a saudade aí Se você for até Recife Não esqueça da esteira do chapéu E aí, Bideco! Gizete, DJ Gordo O Igor da Carreta Optimus Prime Aqui Eu vou botar zero a zero aqui, prefeito E aí, Bideco! E aí, Bideco! E aí, Bideco! Parece E aí, Mudinho, Laleco? Coisa lá Hugo e a família Em toda cidade Quanta liberdade Cadê? Cadê? Cadê o homem da calça branca? Que coisa mais linda Como tem moça Como tem Como tem moça Quando você for até Recife Não esqueça das teiras e do chapéu E aí, Amigo André E aí, Deus do Barquetes E a primeira-dama O Marcelino E curtindo o Carabao Carabao E a galera de Baru de Tromba Estão aqui comigo É com o meu presente Uma bem gelada Linda seu carinho Devagarinho Mata meu desenho E aí, os tempos do Caribe Show Beijos Uma ânsia louca Te faço minha Cala a boca, cagueta Quero ser seguro Toda essa noite Me cansar de gozo E aí, Kevin O Gomes E o Léo E o Renan Do Corte Fazer o que Mariette aqui do Carabao Carabao Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar E a galera do Salão Mari O Pio O Gesso O Jair Projeto Sonhando O dia eu te amar Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Aí o olho pra cima Meu Deus do céu Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Se o Batatas é isso Eu me pergunto afinal o que sou pra você Maridez Simples amante Eu me sinto isso aqui com a gente Aqui E amigo empresário Amélia Garcês Você se entrega Alugação dessa aí Dez balde de Heineken Aqui na mesa da Amélia Garcês Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Alô Rubens Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Toca mais uma pra galera dançar Agarradinho do Tomácio Equipe sem noção Regoninho tá dançando aí Meu irmão Lá da Sacramento Meu bem ninguém é perfeito Nem tem porquê Cadê minha carteira Amo você Tu olha nessa aqui Que passou, passou Não importa Ficou aonde? Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou todo o que der E a galera de Tromba aí Tá aqui com a gente Sempre te amei Do começo a Dança com ela aí Bora ver Fala sim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance Amar Fala sim Eu e você O resto tanto faz Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Máximo Sem medo de amar E o amigo Jackson De Caru Gêmeo e produção Lembra Que é a vida A produção do Carabal O Igor Prime Proprietário aí Da carreta Ótimos Prime Da mágica no olhar E aí Silvínio? Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar E amigo Genilson Vai passando E amigo E o Zé da Escol O Iago e o João Paulo Não dá Ficar sem você não dá Se você está ao lado do amor Que Deus te deu Olha pra ela Olha pra ela E diz assim Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta O meu coração E amigo O Hélio do Pressão Dozinho Neide E o Tilda Mike Do Livramento De menina Gilberto Braga Tá viajando Me fez Nascer no peito Esta paixão E aí Zé Paulo Há um pix Agora né Tudo direito Pensei Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Nos meus Que vontade Louca Que eu tenho De ter E a galera Do bloco Fica comigo Esse ano Tomáximo Caiu na brecha Fica bonita Com um beijo meu Chega É raro O Princesa Vai A deusa Da minha Poesia Pernura Da minha Alegria Nos meus Sonhos Quero te ver Princesa A luz É dos meus Pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Daqui a pouquinho Meu filho Daqui a pouquinho Sem noção Já falei O horário No Tia Mistru Deixa eu fazer O papai E a mamãe Dançar Desse jeito Desse jeito Sei que ficou No seu quarto Cadê Chico? Pedaços Do meu coração Caiu na brecha Lembro que ele Estava inteiro Enquanto existia A ilusão Olha a luz Estou ligando Agora Só te avisa Que por seu amor Eu não vou mais chorar E o Anderson Da carreta luxuosa De Godofredo Viala DJ Tom Maceio E é tarde Tarde demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria E além do meu coração Ficar louco Por você Aumentando ainda A tentação É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou Ficar Apaixonado Estão brigando Aí na frente É que é briga De marido e mulher Atenção Segurança Aqui na frente Do palco Eu não tenho medo De amar Mas tenho Da solidão Tão difícil Pra explicar Problemas Sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas Do coração Eu não tenho Medo de amar Mas tenho Mas tenho Da solidão Tão difícil Pra explicar Problemas Sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas Do coração O furioso Carabao Carabao O furioso Carabao Canal Rian Mix CDS Máximo Olha o reguezinho Can't you feel it There'll never be sunshine In every E amigo Chud E arroz E bobões Carabao Come take my umbrella Oh little Cinderella Come take my umbrella Oh little Cinderella Cara que o deuzinho De candilho Tá aqui com a gente So we could never Fall in love Don't say it's a sin Saying that we are too young But my love is coming on Yes my love is coming on Oh yes my love is coming so strong There ain't nobody home today But I'm gonna be okay Sometimes it's really hard When I'm trying to explain What's going on in my heart What's running through my veins And I never Ever Wanted to wake up in this weather Whether Or not It was clever to suffer Our relationship Try to reach out for your hand But there's nothing there To hold on to Was it me or was it you That just wouldn't budge And how can you E aí Robert X e vidros E a Délia tá aqui do Carabao And it's over noon Tell me what you want Cause I just don't get What to do Won't you tell me what you want Tell me what you need Tell me what to say And put it in a time machine And it's never what we want It's never what it seems We're living on a illusion Until we face reality Won't you tell me what you want And tell me what you need And tell me what to say And put it in a time machine Can't you tell me what to do And tell me where to go And tell me what to think Cause I just don't know Máximo Não tive coragem Como é que é Tô vendo sempre que me bate saudade Vai Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu amigo Robson Coração clonobre A tua mulher tá te procurando E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegarão com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Carabao Eu tô querendo uma conversa Sintenizada E aí? Sei que tá esperando uma crítica Aquela crítica Mas eu tô correndo dessa Equipe sem noção Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Já já tem muito bolo ali E aí a Polônia Você com raiva me atacando E eu só com um besto louco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Uma lata Como se duas vacas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo por troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alguém aqui já pegou uma facada da sua namorada? Já pegou? Então essa música aqui é pra ti, ó Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Rita, volta desgramada E a galera de Veracruz Juca o Maranhão curtindo O Carabal e a galera aí faz homenagem a tia Crença Braga A mulher guerreira de Luiz Domínguez E a família Melo De Veracruz Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixo Vira! Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda Toma em silêncio Você dá pra alguém é mais uma que eu tô O tempo tá correndo Não sei mais quanto Ele passou do pé Só vendo Um voo E aí Cássio da produção aí das periquitas Eu não sei o que eu ia ganhar Ele é cafetão Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre Você dá pra ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex DJ B do Norte Marquinhos Que nunca vai ser nunca E pra sempre Você dá uma vez Quem é que não tem uma ex Que hoje apenas somos dois estranhos Parece ilusão Alô, Marquinhos! Palavra de amor Era o nosso melhor passatempo Mas tudo acabou sem você me avisar Do que servem as palavras tão lindas Sem você pra me amar Qual é essa música aí, hein? Pra que eu vou sorrir Se teu sorriso não está aqui Não sei se vou aguentar Ouvir nossa canção Foi aonde, meu bem? Foi no Carabao que tudo começou Ouvindo o fogo E aí, Bideco, Nizete, Wigo, Tiago E a família Primas Atribulados No Carabao Uou, uou Contigo, Tomás e Medide, Silvinho E o DJ Moisés Santiago Ouvindo nossa canção Eu peço Fique aqui Mas essa noite Meu amor Foi esquecido Sinto que tudo acabou E a galera de Chico Marodil Caravana do prefeito Antônio Filho Curtindo o som do Marajó Carabao Carabao Eu acho música aí É só pro cara Preparar a parada Já Ei, Robson Não chora que ela vai voltar, mano Foto G3 Olha, não esquece do Pix Fala, moleque E aí, tudo bem? Vejo ardente Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Viaja Andresa Gonçalves Olhar ali pra si Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Já tava na hora, Andresa Gonçalves Momentos que foram inesquecíveis Deus coloca outra melhor Engravados na mente Certos amores nos deixarão Vamos diminuir o salário do Rubilota E comprar dá pra comprar outro Palavras que ficam No coração da gente E nem o salário dele, meu irmão Compra dez Júnior e Neto É sucesso Estou sofrendo aqui sozinho Marilis e o Igor Souza O homem do par Marilis e Garota Pera O Igor Souza Não existe só tu Estou ouvindo pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar as feridas do amor Que eu estou vivendo São amores que deixarão Uma emoção para você E aí, Adriano e a sua filha Caribe Adrien e a Chimis Travados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Libera Libera Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Alô Telefone toca E ela não atende Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto E aí, Gugu Eu tô te ligo Meu bem, eu não ligo Carabao Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e eu Você jurava não me esquecer Tom, 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 tom Espera Até que enfim, senhor Você só maltrata o meu coração É doido Deixa chorando sozinho, hein Tom, 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 tom Qual é o quarto, Chico? Não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eita, que é muita onda esse carabal Quer tomar bênção, meu filho? Deus te abençoe Vai! Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Uma sequência dessa O cara lembra É logo da mãe do amigo, né? É tão lindo o amor Uh! Uh! E a gente vai E ainda aí o seu Marcos e o Anderson de Garota Pera Que o mundo foi feito Só de paz Minuto E eu Fico sem dinheiro Já já o bagulho vai endoidar E bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Equipe sem noção Quando ouvir Minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem Qualquer hora Qualquer lugar E aí delegado Em seu pé Pra dirigir Eu vou Estar E a canção Me envolver E aí Laurinho Kelvin Você sente E o Ronald Caruta Pera Tá aqui com a gente DJ Tom Deixa os seus olhos Pra sonhar E E E no delirio Da canção Deixa abrir Tente abrir Seu coração E aí Japão Não esquece de mim Pelo amor de Deus Deixa o amor Me completar Por favor Não diga Tantas vezes não Meu amigo Gesso Grafite O Gledson Da Carretinha Piguelo Doido E o William Consagrado Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso Do tesão E a transa Numa transa Até se jura A dor Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor E aquele baile Tomás Vem meu amor Me completar Mas por favor Me diz Eu te chamei Evra Eva E Eva Eva Alô, Marquinhos Belém! Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Livrão! Pode acontecer Um amor por toda vida E aí, Danilo Araújo e a Sobre Viradoba E aí, Barabá Teixeira Blá Me ama no sol ou em noite e lua Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Máximo Eu te amo e tu me amas Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de pegar E o peitinho de 15 anos Eu também te amo Eu te quero E o amigo Alexi O Edson E o Ronald e todo mundo aqui, ó! E o baile Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me amas Jijinho de alto do Ague de prata E a sua esposa é Rosiane Cada dia que se passa Nosso amor E o amigo Robesi tá na área Alô, Robesi! Quando estou perto de ti Minha vontade é de pegar Cadê o Robesi? Não chega aqui, Robesi! Eu te amo E o gesso do serrote Eita, serrote! Eu te quero Eu também te quero youtube.com barra e amix CDs Alô, Luiz Domingos! E aí André? Minha primeira dama curtindo o carabal Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor E o tempo passou E o tempo passou O tempo passou E aí Gabriel Gleidson A mais linda vida Lady Gabriela Matheus aí da soveteria Friubon Friubon Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela pra ser meu amor Não sei como querer, ela com o outro foi casar E aí, Bacê! Eu sou o outro que quis amar Com seu amado, amante e amigo E os finais de semana, ela fica comigo Ela casou, porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo, porque eu nada tenho Ela casou, porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo, porque eu nada tenho Não casou comigo, porque eu nada tenho Não casou comigo, porque eu nada tenho